Olá, crianças! Espero que vocês estejam bem animadas para a aula de hoje. Vamos lá? Vamos começar vendo o nome da nossa escola, né? Escola Municipal Infantil, pedacinho do Céu 2. Hoje é 10 de março de 2021. Hoje é quarta-feira, dia 10. Vocês se lembram dos dias da semana? Isso mesmo, tem sete dias. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Quantos gatinhos tem nesse calendário? Vamos contar? Um, dois, três. Mas a história não é dos três gatinhos, é dos três porquinhos, não é mesmo? Vocês se lembram da história? Pois é, na história tem casas, tem porcos, tem lobo. Vamos ver essas palavras? Vamos ver como que escreve a palavra casa? Vamos lá? Olha só. A palavra casa começa com a letra seca. É uma consoante. Tem duas vogais, ó, que se repetem. É a vogal A. A de amor, A de amarelo. Né? São vogais. Tanto essa palavra, quanto essa, tem quatro letras. Vamos contar? Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Quatro letras. E a palavra porco, nós já vimos, né? Vamos contar novamente? Uma, duas, três, quatro, cinco. E olhe só. A palavra casa, repete a vogal A. A palavra lobo, repete a vogal O. A palavra porco, repete a vogal O também. A palavra porco, começa com a letra P. Lobo, começa com a letra L. E a palavra casa, começa com a letra C. Na tarefinha de hoje, veja bem o que temos que fazer. Então, nós vamos escrever o nominho aqui, né? No cabeçalho. Na próxima semana, vocês irão escrever o nome da professora também. Bem, a atividade de hoje é isso. Encontre no caça-palavras os nomes do quadro abaixo. Vamos ler os nomes novamente? Casa, lobo, porco. Então, vocês vão olhar aqui e localizar essas três palavrinhas aqui. Aí, vocês podem usar os lápis de cores para colorir os nomes, tá? Encontre no caça-palavras os nomes dos quadros. Então, vocês vão olhar aqui esses nominhos que nós estudamos. Casa, lobo e porco. Vai localizar eles aqui. E pode pintar cada um de uma cor. Combinado? Então, tá. A tarefa de hoje é só isso. Então, até a próxima aula. Um beijo carinhoso para vocês.